Apeiro a Miguel Arcanjo, Miguel Arcanjo que nos protege nos momentos de aflições, nos momentos de angústias, quando todos nós temos que resolver aquela batalha espiritual, aquela batalha emocional. Então vamos apegar nosso Arcanjo poderoso Miguel e com sua espada flamejante ele possa nos ajudar a seguir nossa batalha, nossa jornada diária, vencendo nossos propostos, buscando nosso propósito divino. Apelo a Miguel Arcanjo Com o poder do Sol, da Lua e das Estrelas, com as forças superiores de nossa divina presença eu sou, ordenamos ao poderoso Arcanjo Miguel e as suas milícias celestes que levantem suas espadas de chama azul e criam um círculo de proteção em torno do planeta Terra, que atinja todas as emanações de vida que nele habitam, de maneira que se afastem definitivamente deste planeta todas as sombras, todos os espíritos rebeldes, embusteiros, zombadores e emanações malignas, e sejam levados pelas vossas mãos aos lugares que lhes estão reservados para a sua regeneração, libertando os filhos da Terra das influências do mal, para que se estabeleça o plano divino sobre a Terra e em toda a humanidade. Através da autoridade vitoriosa da divina presença eu sou, eu peço e comando que este apelo seja atendido hoje e sempre. Nós nos agradecemos. Ordenamos ao Arcanjo Miguel e as suas milícias celestes que criem um círculo de proteção em torno de nossos santuários, de modo que todos os espíritos rebeldes, embusteiros e zombadores que penetrarem em nossos trabalhos espirituais sejam doutrinados pela vossa espada luminosa e levados aos lugares adequados para a sua futura salvação. Pela autoridade vitoriosa da divina presença eu sou em toda a humanidade, invocamos o poderoso Arcanjo Miguel e suas milícias celestes para que nos protejam e nos acompanhem neste trabalho, que em vosso círculo de luz protetor envolva este local, bem como todos os seres que aqui se encontram presentes. E vosso raio flamejante atingindo nossos corações possa libertar a fé e a vontade da divina presença eu sou e possamos desta forma dominar e doutrinar as criações negativas em nós e em todos os seres. Nós vos agradecemos.